Boas, boas pessoal! André Oliveira, tudo bem? Olha só, tô aqui na Foz do Arelho, praia aqui na região oeste, perto de Caldas da Rainha. Dez minutinhos de Caldas da Rainha. Pra quem tem curiosidade se aqui temos praia e se as pessoas fazem praia, olha aí ó. E tá um dia mais vazio. O turma tá mais cheio. O turma tá bem mais cheio. Bom pessoal, só pra lembrar, hoje temos as 18h30, horário do Brasil, temos a nossa Super Live, tá bom? Lá no canal Brasileiro na Europa, por isso não esqueçam, tá bom? Nos vemos lá hoje, aproveita e tira suas dúvidas, eu vou falar sobre se, por que que vale a pena e se não vale a pena viver em Portugal. Ok? Abraço pessoal, valeu!